Boa tarde Goiânia! Um abraço pra você e um boa tarde também pra todo o estado de Goiás ligado agora no Jogo Aberto, a partir de agora informações do nosso futebol, do futebol goiano Boa tarde, Gol Maravilha, do rádio e da TV brasileira, Robo Xavier E aí Betão, um abraço pra você, um abraço pra você que tá em casa assistindo o Jogo Aberto Boa tarde Implacável, Zé Leal Boa tarde Beto, boa tarde Romes, a você que nos assiste, meu boa tarde especial Tá certo, então vamos conferir a partir de agora o destaque do programa de hoje na tela De volta ao G4, Vila Nova respira e se prepara para o jogo dentro de casa contra o Londrina Ney Franco diz confiar em Carlos Eduardo e destaca desgaste gerado pela proposta de trabalho Oliveira que foi titular contra o Sampaio Correia agrada a comissão técnica do Atlético Que deve permanecer na titularidade contra o Brasil de Pelotas E hoje tem anônimo famoso Isso e muito mais você confere agora no Jogo Aberto Tá certo então, Romes e Zé Leal, vocês gostam de capoeira? Eu gosto É? Eu não sei praticar, mas eu gosto principalmente daquilo que pratica bem na essência É um esporte muito bacana, eu fiz várias matérias na época de repórter Entendeu? De capoeira Ô Romes, eu achei que ele ia falar que já foi campeão de capoeira Já foi capoeira Não, ele fala isso mesmo Isso aí pra falar é coisinha de nada A capoeira é um esporte, é uma dança Rapaz, eu não sei se é uma dança, se é um esporte, eu não sei o que que é É, mas é legal, capoeira é um esporte Mas falo que é esporte, né? É esporte E ainda essa semana, coincidência ou não, deve ser providência O baiano tá dizendo que é arte marcial Ah, é? A capoeira? É Ainda essa semana eu vi o... Porque fala berimbau, né? É, berimbau Um professor de violão executando o som do berimbau no violão Fantástico, lindo, lindo, lindo Você sabia que lá em Uruaçu, saiu aí, ó, as imagens aí, ó Saiu, tem uma menina de 16 anos, campeã mundial Olha aí Campeão mundial E sabe quem falou com ela? Olha que bacana É, a Isadora Rezende A nossa Isa Então vamos na matéria, então Então vamos lá É Boa tarde, Isadora Rezende Boa tarde, Beto Brasil Boa tarde pra quem tá nos assistindo de casa Olha, Beto, hoje esse programa tá recheado de coisas boas E não é só futebol, não, viu? Hoje eu estou aqui com a atual campeã mundial de capoeira Dos cadetes de 16 e 17 anos, a Karine Cardoso Que é mais conhecida como Cristal E com a professora dela, a Maria Isabel Jesus Que é mais conhecida como Baianinha E o que será que é a capoeira? É uma dança? É uma luta? É uma cultura? Professora, o que que é a capoeira? Na época dos escravos, capoeira era uma luta disfarçada de dança Porque na época não podia Aí eles disfarçaram a luta como uma dança E hoje a capoeira tomou uma dimensão muito maior Você que é a professora da Cristal E conta pra gente como que foi esse começo da Karine na capoeira A Karine chegou pequenina, né? Aí no começo não gostava muito, mas depois foi pegando amor E hoje tá aí, graduada no Grupo Palmares Muito bom! Karine, conta pra gente como que foi essa chegada no Grupo Palmares O que te incentivou a ter essa paixão pela capoeira? Bom, no começo eu não gostava nem um pouco, na verdade Meu pai já fez capoeira Já foi capoeirista E assim, era o único esporte que eu não queria mesmo Eu entrei por questão de saúde Eu estava acima do peso E eu precisava emagrecer E meu pai já gostava muito de capoeira E disse, não Karine, você e sua irmã vai entrar E vocês vão fazer aula Aí com o tempo foi mudando, mudando E hoje em dia se falar lá em casa assim Você não vai pra capoeira, arruma briga E como que foi esse processo de ser campeã? Você foi campeã goiana, foi campeã dos Jogos Abertos Foi campeã mundial Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória Até chegar nesse marco e foi ser campeã mundial neste ano Bom, o primeiro campeonato que eu fui Que eu comecei a participar dos campeonatos foi em 2013 Daí então, de 2013 até agora, 2016 Eu consegui segurar meu ranking de primeiro lugar Sou campeã goiana Campeã dos Jogos Abertos, da Copa Cidade E agora em 2018, em maio Eu consegui o título de campeã mundial Sou atual campeã mundial da categoria Cadê de 16 e 17 anos Muito bem, parabéns pra você pela determinação Professora, e qual que é o trabalho que tem que fazer? Porque a gente sabe que nessa fase dos 16 anos É adolescência, é complicado Conta pra gente como que é o trabalho da Karine Dentro do grupo Palmares lá em Anicuns Ela tem um trabalho muito bom Ela até ajuda nas aulas Quando eu não posso, ela que puxa as aulas pra mim Ela treina bastante pra poder manter o ranking dela E eu tô sabendo que vai ter um evento agora dia 30 Como que é esse evento? Aproveita pra convidar o pessoal de casa que tá nos assistindo Isso é o 22º batizado e troca de graduações do grupo Palmares de Anicuns Será dia 30 de junho, às 16 horas Perto do Hotel Flórida, em frente ao lago Maravilha! Karine, você quer deixar um recado pra quem ainda não faz um esporte? Pra quem ainda não conhece a capoeira? Sim, eu quero dizer que nós capoeiristas vamos continuar lutando por nossa arte Porque, como a minha professora mesmo disse Antigamente a capoeira não tinha valor algum E hoje em dia ela já tá conquistando o mundo, digamos assim Como é que é, Romes Javier? Como é que é aí, Romes? Aí, Romes! Aí, Romes! Aí, Romes! Pra você que comanda o programa, já que Romes e Álvaro vão dançar segunda-feira Já começa a... Pra ficar a capoeira aqui Como é que é aí, Romes? Aí, Romes! 16 anos campeão mundial, Romes! Parabéns pra ela! Realmente é uma grande vitória na vida dela Dentro daquilo que ela pratica, que é a capoeira Parabéns pra menina Parabéns, né, né, Zé Leal? E olha só, e lá na competição Lá na competição, os adversários eram todos esses clubes que estão lá na Copa do Mundo E ela ganhou! Pois é! Sorte pro Brasil! Mas você viu, tá no sangue O pai já era praticante da capoeira Ela não queria e hoje dá briga Será que alguém vai falar pra ela não ir pra capoeira? É! Parabéns, então, a Karine Cardoso aí, tá? Por ser a campeã brasileira com apenas 16 anos Parabéns, pessoal, a todos os capoeiristas do Estádio Goiás E é o mestre Rude, lá de Uruaçu Ó! Tá certo, então! E olha só, e tem dancinha, hein? Segunda-feira tem dancinha, Rômis! Tem! Se o Atlético ganhar amanhã, todos nós vamos dançar aqui Então vai dançar, porque vai ganhar o jogo amanhã Vai ou não vai? Vai! Então vamos ver agora a preparação do Atlético Com o menino bodijo, Arthur Magalhães O zagueiro Oliveira estreou como titular no último sábado Na vitória do Atlético sobre o Sampaio Correia Agradou a comissão técnica e diretoria do Atlético E deve ser titular no jogo de amanhã contra o Brasil de Pelotas Foi uma estreia, né? Que eu já tinha, vinha, joguei contra a ponte, entrei contra o Vila aí no segundo tempo Mas agora foi a estreia mesmo praticamente, né? Que eu joguei os dois tempos, joguei os 90 minutos E lá foi bem difícil, foi um campo bem pesado Mas graças a Deus aí, consegui fazer um bom jogo Sempre tem alguma... a gente não consegue ser perfeita, né? Sempre tem algum defeito, mas vamos tentar acertar aí No próximo jogo, conseguir manter a volúpia O adversário do Atlético não está melhor ranqueado na tabela da Série B Que o time rubro-negro Mais uma chance para conseguir três pontos em casa Eu pessoalmente não conheço o time dele Nunca vi, assim... nunca acompanhei um jogo inteiro dele Mas o professor aí vem falando que eles são um time bem forte fisicamente E o Oliveira posso ajudar, acho que com a força aí, né? E técnica A gente pode botar a bola no chão e trabalhar a bola aí Chegar o gol e conseguir a vitória O Atlético pela frente tem dois jogos em Goiânia Contra Brasil de Pelotas e Boa Esporte O Dragão está a cinco pontos do G4 E tenta usar essas duas partidas em seus domínios Para se aproximar do topo da tabela Nosso pensamento é sempre estar querendo G4 Sempre querendo algo maior aí, né? O Atlético, que é um clube grande E a gente vai... dois jogos em casa aí Vamos dar o nosso melhor para sair com a vitória nos dois jogos Décima terceira rodada que está positiva para o futebol goiano O Goiás já venceu, o Vila também O Atlético pode, com certeza, também obter a vitória A coisa está melhorando, né? E a vida é feita de oportunidades O Oliveira teve a oportunidade dele Aproveita, por exemplo, que o Willian não está bem tecnicamente Aproveita que o René é o irresponsável Que está sempre fora do time E aí ele está pegando a oportunidade dele Eu acho, acho muito difícil, muito complicado O René permanecer na defesa do time do Atlético Pelas atitudes dele Pelo que ele faz fora de campo Então o Oliveira aproveita a oportunidade dele E agarra com força mesmo Para ser o titular do time Zé Léo, tem tudo para se dar bem, Oliveira Já sobre o comentário do Romes Em relação ao René? Tudo que disse o Romes e mais Eu acho que o René nem volta Porque o Gilvan está chegando de hoje para amanhã Com essa opção do Tenkat manter o Oliveira Que já está confirmado Vai ser o titular amanhã, ao lado do Willian Alves Gilvan chegando e ganhando condições de jogo A dupla de zaga vai ser essa aí Oliveira e o Gilvan E aí sabe quem vai ser a terceira opção, Beto Romes? O Willian E o René vai dançar Eu acho que o René não vai continuar mais no time do Atlético Não tem jeito também dele continuar no Atlético, né? No dia desse foi fotografado aquele monte de garrafa de uísque Foi expulso Fez o diabo já dentro do time do Atlético Então eu acho muito difícil ele continuar na defesa do Atlético Aí o Oliveira aproveita a oportunidade E mantém a titularidade dele no time Romes, Zé, o Atlético tem dois jogos dentro de casa Dois jogos O Brasil de Pelotas e o Boa Todo mundo bateu no Boa E a gente não pode pensar em outro resultado Se não duas vitórias Duas vitórias Uma eu estou torcendo muito, mas muito, muito mesmo Porque vai provocar o Romes e o Álvaro na segunda-feira Disputar aqui o lance da capoeira, né? Já definiu, vai ser a capoeira Já definiu, vai ser tipo a capoeira Vai ser a capoeira Vai na área, é só brincadeira, gente É porque eu não posso pensar em outro resultado, né, Beto? Vai ter dançado Agora o Brasil de Pelotas Agora tem condições de vencer os dois jogos? Dos dois próximos jogos O mais difícil é o de amanhã Contra a equipe do Brasil Aí o professor tem cara Professor, você tem que resolver aquele problema Seu time sai na frente Deita no jogo nos primeiros minutos Faz 2x0, faz 3x0 Mas aí, depois dá uma moleza Uma fraqueza nesses meninos E o time acaba tomando dois gols Como aconteceu agora recentemente Contra a equipe do Sampaio Corrê Ganhava com facilidade até os 10 minutos Por 2x0 Cedeu o empate Sorte é que achou um gol no finalzinho do jogo E aí eu volto naquele velho tema Até a seleção brasileira, Tenkat A hora que faz o resultado Faz o quê? Reforça o setor de meio campo Pra dificultar a passagem da bola Só o senhor, professor Tenkat Não vê o futebol dessa maneira Aí você mantém os mesmos atacantes Substitui atacante por atacante Mesmo sem necessidade, como já o fez Mas não reforça a marcação no setor meio campo Aí causa isso Entendeu? Sofre igual lá atrás Tá certo, daqui a pouco vamos voltar a falar mais do Atlético Porque agora vamos com um breve intervalo E voltamos rapidinho, hein? Até já! Já começa e saia o passo Promoção de férias ponto da moda Pra você viajar tranquilo Mala tamanho G, 99 M, 89 IP, 79 Tênis LK Ótimo para longas caminhadas, 60 reais Edredom casal, 29,99 E ainda esta super oferta Cortina com blackout para a porta 3 por 2,50 Apenas 149 Apenas 149 Apenas 149 ao 5 de 29,80 Ponto da moda Certeza do menor preço Getan Motel lança a promoção Experimentar O jogo aberto vem trazendo os melhores momentos do esporte Enquanto o Promovendas traz as grandes oportunidades de negócios Confira a seguir os nossos craques em economia Se profissionalize para o mercado de trabalho Na capacitar cursos Somos referência a mais de 10 anos com mais de 200 cursos de capacitação Aproveite a promoção da Copa do Mundo com descontos de até 50% Chegou em Goiânia a Odonto Clinic trazendo todos os tratamentos odontológicos para um só lugar Com atendimento personalizado, salas amplas, equipamentos de ponta e acessibilidade Odonto Clinic Agora seu sorriso vai ficar ainda mais bonito Não perca tempo Venha para a área mais rentável da odontologia Conheça a Escola Técnica em Prótese Dentária Monte Sião e faça já sua inscrição Escola de Prótese Dentária Monte Sião Seu futuro de sucesso começa aqui Sou Daniel Silveira Costa Proprietário da Pastela e Pastelaria Gourmet aqui no Parque Amazônia O serviço que mais utiliza o Cicobi é a maquininha do Cipag Venha ser um cooperado do Cicobi Loge Cred você também Limpeza e manutenção preventiva de ar-condicionado split com 20% de desconto É na Suporte Climatização Não perca esta super oferta Suporte Climatização A qualidade que você procura Cuide da saúde dos seus olhos Com quem entende do assunto O Instituto de Olhos de Goiânia é referência no segmento e há 42 anos oferece os melhores tratamentos com o corpo clínico totalmente capacitado Invista em Bateria de Qualidade Escolha Bateria Cargo A energia certa para o seu veículo Garantia de inovação e durabilidade Bateria Cargo Muito mais energia acumulada E já estamos de volta e olha só quem está conosco Muito boa tarde Douglas Fernandes Boa tarde Beto, Romes, meu grande amigo Eu quero ver vocês três dançarem a dança do anão Não, vamos dançar segunda-feira Alvaro Beto e Romes Amarelo Está todo mundo comentando nas redes sociais É Todo mundo torcendo para o Atlético Para ganhar, né? Para nós dançar Aliás, há pedidos que você também dança com a gente, viu? É, infelizmente eu vou estar preparando o programa Não vai dar Fala de programa, como é que vai para a Goiânia de hoje? Fala, daqui a pouquinho vocês voltam Porque nós vamos mostrar daqui a pouco Que moradores do Jardim Veneza em Aparecida de Goiânia Mandaram vídeos e fotos aqui para a gente Para mostrar um problemão que eles estão enfrentando E não aguentam mais lá no bairro O esgoto a céu aberto E prepara o bolso Porque a partir do dia 1º de julho A conta de água vai ficar mais cara Beto Brasil E nós vamos falar também Mostrar aqui uma receita bem fácil Indispensável nessa época do ano, viu? O doce de pé de moleque Olha, uma receita bem gostosa Para todo mundo daqui a pouco Beto Brasil Agora eu queria mostrar para vocês o seguinte É, porque a seleção do Egito, né? Amargou nessa Copa, né? Do mundo, três derrotas, né? A última contra a Arábia Saudita Você acredita que até Moisés cansou e foi embora antes da partida, Beto? É mesmo? Mostra aí para o pessoal Abriu o Mar Vermelho no estádio e foi embora depois da última derrota A Arábia Saudita Que vídeo, hein? Que imagem, Douglas Que imagem, Douglas É só você para trazer essas coisas legais aqui para a gente Parabéns, Douglas Que isso Muito bom Parabéns, cara Legal Você viu que imagem legal, hein? Muito bacana Muito, muito Muito inteligente, né? É porque o Egito pensou que ia ganhar a Copa com o Salah Um jogador só Isso deu muito mal, né? E o Salah nem jogou direito Até daqui a pouco Um abraço para vocês Um abraço E o Goiás Esporte Clube Como é que está se preparando o Goiás Para mais um jogo O Goiás que venceu, né? Está fora do Z4, né? Está por enquanto fora, né? Tem que mostrar que está firme no campeonato Verdade Vamos lá então para o Goiás Esporte Clube Com a Isadora Rezende Na tela A quarta-feira foi de folga para o elenco Alviverde Mas hoje o grupo já está de volta aos treinos E o técnico Ney Franco explica a importância do grupo Ter aceitado a proposta de trabalho que ele trouxe Eu estou fazendo o trabalho que o treinador tem que fazer E as coisas estão começando a surtir efeito Muito em função dos jogadores quererem fazer, né? Então os jogadores estão comprando a ideia do jogo Os treinamentos nossos estão sendo treinamentos muito intensos, né? Então eu vim com a proposta de trabalho De posicionamento da equipe No início do trabalho Ficou muito ainda tendo que conhecer a característica de alguns jogadores Mas aos poucos a gente foi ajustando aí Mas eu acho que é a entrega dos atletas, né? Eu acho que o meu grande papel é isso É convencer os atletas a jogar de uma determinada forma E é uma forma muito difícil de se jogar Que tem um desgaste físico enorme, né? E a gente conseguiu nesses quatro jogos somar pontos O professor comenta a atuação de Carlos Eduardo Na última partida contra o CRB E diz confiar no atleta Em relação ao Carlos Ele é um jogador de inteira confiança do treinador Está desenvolvendo um trabalho tático Muito forte, muito bom, né? No jogo passado desenvolveu isso também Há dois jogos atrás fez gols, né? É um jogador que está com a cabeça no Goiás Ele tem a sua valorização dentro do nosso elenco Principalmente com o treinador A cada jogo a equipe esmeraldina vai ganhando o perfil de time de série B E Ney destaca que é um grupo que está mais técnico quando tem posse de bola Nós melhoramos nesses quatro jogos aí O índice de acerto de passe e a posse de bola, né? Quem estuda os números, quiser estudar os quatro últimos jogos do Goiás Vai ver que teve uma evolução enorme em todos os sentidos Depois que a gente começou a armar a equipe dessa forma aí E sem posse de bola, a gente pregou isso Marcar forte, não deixar o adversário jogar Fazer um pouco mais de falta Então, em alguns momentos tem que fazer isso Matar a jogada no ataque E é dessa forma que se joga a série B Agora, está aí o Ney Franco falando em relação a isso Agora, tudo que ele está falando Os jogadores estão colocando em prática em campo Porque falar é uma coisa Agora, colocar em prática em campo é diferente, né? Colocar tudo em prática é muito difícil Agora, ele falou um negócio importante O Carlos Eduardo está desenvolvendo uma função tática muito importante E ele realmente teve essa mudança de comportamento Desde a chegada do Ney Franco Porque o Carlos Eduardo era aquele jogador que era atacante Literalmente atacante Ele voltava porque era voluntarioso Então, sempre ele fez isso Ele auxiliava Muitas e muitas vezes a gente via o Carlos Eduardo Roubando bola lá na lateral Hoje, ele é oculto essa função O torcedor não quer saber se ele está marcando a lateral O torcedor quer que ele pega a bola e leva lá na lateral E aí é que está o problema E aí é que está o problema Porque o torcedor, como o Romes está falando aqui De fato, quer ver ele lá atacando Mas o jogador, ele vai para campo orientado pelo treinador Mas isso é conversa, piada de treinador também Não, mas tem Isso aí é uma forma dele proteger o jogador E falar, não, o torcedor está marcando ele injustamente Porque ele está marcando O Romes A função dele também não é essa não A função do Carlos Eduardo é atacar Elevar essa bola e colocá-la lá dentro do gol E aí você tem que dar esse recado Ele não vai ficar nessa moleza tomando bolada na cadeira E aí você tem que dar esse recado é para o Ney É para o Ney Porque aí ele está prejudicando o jogador Eu estou falando é para ele Porque o jogador, uma vez que é incumbido a ele De uma determinada responsabilidade Ele vai... Nem todos cumprem Mas principalmente o Carlos Eduardo E outra coisa Não adianta... Não adianta falar que o Carlos Eduardo está jogando bem Porque não está Ele marcou dois gols aí recentemente Não está jogando bem O torcedor está certo Está vaiando dele Porque ele não está jogando bem E outra coisa O Goiás está lá perto da zona de rebaixamento O Goiás está disputando título Não Ainda não Agora sim O jogador que está jogando bem É o Giovani que está jogando bem O Michael mais ou menos Tem dia que joga Tem dia que não joga E o Lucão é o cara hoje do time do Goiás O Lucão é o cara Mas o Carlos Eduardo é o segundo melhor atacante Que tem no Goiás Na teoria Mas é o segundo O cara não desaprende a jogar futebol não Alguma coisa está fazendo com o quê? Esquema tato Então aí cabe o Ney Tem que resolver o Ney Não é o Carlos Eduardo não O Goiás o vendeu Ele ficou de biquinho Ele e o Léo Senna Ah, mas será? É, é isso mesmo Ficou de biquinho Aí está de biquinho lá Está certo então Se for Se for paciência, né? Aí eu já não concordo também não Entendeu? Mas que muitas vezes o treinador atrapalha Por esse esquema Só falar a verdade para ele Calmou O Zé ficou calvinho, né? Calmou Gente, no jogo no Goiás Na vitória do time Speraldino A equipe do jogo aberto esteve na arquibancada E aí vamos trazer para você O anônimo famoso Ô, homens, por gentileza Narra para nós Olha aí, Marjo Copo na mão Três irmãos Dois e mais duas Vamos lá A câmera está passeando pelo O estado de Serra Dourada Quem será? Vai parar onde, hein? Será que vai ser aí? Hã? Não foi, está rodando Eu não sei como é que funciona isso aí Quem comanda o painel lá? É, o pessoal lá O pessoal do mundo Está cheio de gente Está comando Aí Pediu, está nele Pronto Eu acho que ficou legal, né? Subiu a mão para o céu Pediu Está feito Mostra Já fez aí no anônimo famoso Dá uma frisada no nosso anônimo famoso Pega só Agora é legal isso aí Queria parabenizar Alô você Quem é você? O que ele vai ganhar, Betão? Vai ganhar camisas É da seleção Vai ganhar camisa Da Bons Ventos Do Goiás Vai ganhar tudo Tem que arrumar a camisa do Goiás para ele Aumentou demais, hein? Então mostra aí, ó Quem é você? Fala com o Aledino O Aledino Montes é mão de vaca É bem, Aledino É mão de vaca Mas Você Fala direitinho com ele Está assistindo o programa? Não Você conhece esse rapaz Esse torcedor do Goiás? Ligue para nós 3240-8200 Você É anônimo famoso Aqui do jogo aberto Então preste bem atenção Está aí Você é torcedor do Goiás Que estava no jogo do Goiás Da vitória do time esmeraldino Telefone já está tocando, né? Já está tocando Você é Anônimo famoso Dá certo, então Está aí Parabéns, aí torcedor Ligue para nós 3240-8200 E tomem cuidado, hein? Vou impedir o telefone 3240-8200 Tome cuidado Se estiver aqui na casa dos jogos Dos futebol goiano Dos times do futebol goiano E a TV Goiânia Bom, antes de pegar você Você vai ficar famoso E ainda vai ganhar prêmios Põe indo o Tigrão E indo o Vila Quantas camisas? Põe indo o Vila Ah, ele vai ganhar um bocado de coisa Merece, né? Está lá acompanhando Merece, está lá Está lá torcendo o time do nosso futebol Fiu que a câmera estava nele Deu uma de maradona Vamos trazer o Tigrão? Vamos lá Vamos trazer informações do Vila Com a Isadora Rezende O Vila Nova desembarcou Na tarde de ontem Em Goiânia Após conquistar Seis pontos Fora de casa Pela 12ª e 13ª Rodadas do Brasileiro Série B O resultado Reinseriu o Colorado No G4 Sabemos que Essas duas vitórias Colocaríamos Dentro Ou serão muito próximos Do G4 Conseguimos fazer Dois bons jogos Não tomamos gols E conseguimos Essas duas vitórias Importantíssimas Vale ressaltar Que nosso sistema defensivo Começa desde lá na frente Então todo mundo Faz parte do sistema defensivo Mas é só pegar Olhar o nome Que está lendo na minha frente O currículo Do Wesley Giareta Maguinho Que vem fazendo temporadas Muito boas Aqui no Vila O Helder também Então dá uma segurança Muito boa Isso só facilita O nosso trabalho Não é à toa Que com a competência Deles também E com a gente lá atrás Isso torna Mais fácil Porque não tomando gol Consequentemente A gente está Um passo mais próximo Da vitória Então vale ressaltar Todo mundo Trabalha todo mundo Mas é especial também Quem está ali na frente Que facilita muito O meu trabalho Reis Que esteve ausente Durante um período Do time titular Reforça que a má fase Passou O professor Optou por me deixar fora Porque tinha jogado Muitos jogos E poderia correr O risco de machucar Isso não seria bom Foi bom para mim Descansar E trabalhar um pouco mais Do que eu precisava Tivemos dois jogos Onde eu pude entrar E foi ir bem Tivemos várias oportunidades A má fase Ela existiu Mas ela já passou Porque todo time Se doa Tem um comprometimento Trabalha As coisas acontecem E é o que vem acontecendo Com a gente agora A gente vem colhendo Os frutos Que a gente plantou lá atrás Quando a gente Não estava vencendo Com uma semana De trabalho Pela frente O Vila Precisa mostrar Que dentro de casa Consegue manter O bom desempenho O Colorado Recebe o Londrina Na próxima quinta-feira No estádio Serra Dourada Está aí Vila Nova Chegando Com seis pontos Na bagagem Zé Leal É bom demais Agora o Reis Tem que entender Que futebol é coletivo Entendeu O Vila Dependendo de uma Combinação de resultado Pode deixar o G4 No final dessa rodada Por conta de saldo de gols E ele poderia ter O Vila poderia ter vencido Por 2x0 Se não fosse o egocentrismo Desse rapaz Tinha dois passando Ele foi tentar chutar Mas o importante É que o Vila venceu Muito mais importante Do que o egoísmo dele É que o Vila saiu Em busca Teoricamente No pensamento de quatro pontos Trouxe seis Hoje é o terceiro colocado Como eu disse Dependendo do resultado CSA e Figueiredo Você pode sair do G4 E principalmente por isso Saldo de gols Agora O que eu gostei mesmo Foi do comportamento Do Vila A postura A organização tática Time de quem vai lutar Pelo acesso Você nem pode criticar Mais do Emerson Maria Para mim Eu critico muito A temosia dele A leitura de jogo A vez ele deixa de desejar Mas eu sempre coloco ele Eu por exemplo Nem vou criticar mais O Emerson Maria Sabe por quê? Por quê? Porque ele tem apenas Um time razoável Na mão dele E está lá entre os quatro Primeiros colocados Então ele está certo É claro que o time também Não vai disputar Um campeonato inteiro Sem ter umas pancadas Dentro do andamento Da conversão Aí ele ficou Sete jogos sem ganhar Mas ele já está A cinco sem perder Sabia? A cinco sem perder Ele ganhou duas fora de casa Ele já é a quarta Que ele vence fora de casa Não é isso? É Então é o Vila Que não passava o meia ponte Então ele está no G4 Ele conquistou duas vitórias Importantes fora de casa Agora vai fazer os jogos Dele em casa Aí o Vila Nova Ter o mesmo comportamento Dentro do estádio Serra Dourada Ou no estádio Olímpico Onde ele foi jogado Do que teve fora de casa E aí? É o Matheus Andros Ter a mesma postura Gente Para quem eu criticava E eu fui um dos que Pediram a saída Do Matheus Andros Ele foi Jogou muito Principalmente no primeiro tempo Agora você não vai pedir mais É ele manter essa mesma postura Se ele tiver Se ele mantiver A mesma performance Que teve contra o Juventude Não tem como sair É porque ele fica cornetando O jogador aí O cara não sai do time Porque ele é importante No esquema do treinador Tá, mas você agora Ele acabou de falar Que não é Não, eu não contigo não Eu não falei nada Futebol é isso Você que merece uma elogia Não vamos aqui Elogiar É a nossa função Agora Há quanto tempo O Matheus Andros Não merecia o elogio E ele era mantido É claro O treinador está lá para isso Ele que vive o dia a dia Então ele acreditava E o Matheus provou na prática Que merece crédito O Alamene Você falou que não foi bem Contra o Juventude Para mim deixou a desejar Não, contra o Boa Nós estamos falando Contra o Juventude Para mim foi o que mais Deixou a desejar Por quê? Porque a gente exige dele Ele tem para oferecer Por favor Segunda-feira você vem cá Para dançar Segunda-feira Eu vou estar lá de Camarote Assistindo você Álvaro E Romes Fazer a dança Como é Gildo? Cadê a dança aí Gildo? Fala que é a dança Tchau gente Um abraço Fique com o Douglas Fernandes Fique com o Douglas Fernandes